E aí senhores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, da mesma forma que eu estou Quero falar um negócio importante com vocês, como vocês vão se tornar o 1% naquilo que vocês fazem Como ser a melhor pessoa, o melhor profissional, ser o melhor do teu business Fique até o fim, mensagem qualitativa, ouro de Ofir, é isso que eu quero tratar com vocês Quantidade não é qualidade, é o sempre que eu falo com vocês Me inspiro muito cara, um exemplo, tem algumas inspirações, mas um cara que eu gosto muito Que é conhecido de todos vocês, é o Cristiano Ronaldo Eu me impacto muito com a ética de trabalho dele, a forma com que ele entende o que ele faz E a forma com que ele se dedica ao que ele faz Primeiramente para sermos 1%, jamais devemos focar apenas em grana Ai vou fazer isso porque dá dinheiro, ai vou fazer aquilo porque dá dinheiro Não, você vai ser um pobre, miserável e às vezes nem vai conseguir dinheiro com essa atividade E se conseguir, vai ser um pobre, miserável com muito dinheiro O que eu quero dizer com isso? É importante você reconhecer as suas habilidades, os seus talentos, sabe? Saber o que você gosta e o que você quer fazer E buscar monetizar isso Não necessariamente precisa ser a atividade que mais dê dinheiro no mundo Só dinheiro, só avisar dinheiro não é sinônimo de felicidade Mas você achar aquilo que faz sentido para você e arrumar formas de monetizar isso Cada vez mais intensamente conforme você cresce na atividade O meu exemplo, eu amo trabalhar com a internet Eu amo ser influencer, eu amo produzir conteúdo para a internet Então, eu vou fazer das tripas o coração Para que isso cada vez mais dê certo na minha vida E eu estou fazendo o possível e o impossível Para ser o melhor nessa parada que eu faço Nessa porra né, para falar palavrão mesmo Quero ser o melhor no que eu faço Sempre, trabalhando diariamente, cotidianamente para fazer isso acontecer Só que onde que a maioria das pessoas se ferra, se lasca, se arrebenta E não tem sucesso na empreitada As pessoas elas procrastinam Elas se afundam em várias atividades, internet Um bando de coisas que não levam a lugar algum E então sucumbem o teu sonho Sucumbem a sua melhor versão O seu desenvolvimento e coisa que o valha Isso é terrível Tem destruído a vida da maioria das pessoas que estão vivas nessa modernidade E que desejam um amanhã melhor Sendo a melhor versão na atividade que desejaram, que escolheram fazer Foi até um insight que eu mandei lá no grupo de Whatsapp O grupo de Snowfap do Whatsapp Que é o seguinte, que é muito importante Nós precisamos de força de vontade A força motriz das realizações é a força de vontade E para quem não sabe, a força de vontade é limitada Quanto mais força de vontade a gente tem Através da racionalidade E energia principalmente Mas a gente consegue atingir objetivos Realizar atividades e sermos disciplinados Por que a maioria das pessoas elas são indisciplinadas Procrastinam? Não é que elas são indisciplinadas ou procrastinam É que elas não tem força de vontade devido A ausência de energia para então agir Em direção àquilo que escolheram fazer Que irá trazer felicidade e prosperidade material Financeira, reconhecimento Um Cristiano Ronaldo, por exemplo Que é uma dessas minhas admirações O cara ele vive imerso no que ele faz Não importa coisas, pessoas, negócios, nada O cara é um robô Não estou falando que você precise ser um robô para ser bem sucedido O que eu quero dizer é que ele é um exemplo máximo De como ser o homem mais incrível O homem mais fodástico naquilo que ele faz Jogar bola Você pode reter os ensinamentos Reter o que ele faz de bom E ver o que funciona para você Você pode nivelar no seu trabalho Aquilo que você escolheu fazer Esse exemplo do Cristiano Ronaldo Modular ele naquilo que couber para você Entendeu? Amigos Sem medo de errar O sucesso A melhor versão A sua melhor versão Não é nem muito questão de dom Não é nem muito questão De você ter nascido geneticamente Predisposto a isso Claro que essas coisas ajudam Claro que essas coisas são importantes Mas tem muito a ver Muito mais a ver No teu hábito De fazer exatamente Todo dia A mesma coisa Rumo Ao seu estrelato Rumo ao teu sucesso Eu sou um produtor de conteúdo nato Eu amo o que eu faço E sei que isso aqui É o passado, presente e o futuro Sei que isso é extremamente Remunera muito bem Produzir conteúdo Então eu elimino tudo Que não tem a ver Com a produção de conteúdo Para me dedicar Então 100% 120% 150 1000% Aquilo que eu amo Fazer Aquilo que eu quero me destacar Em fazer Aquilo que eu quero ser O melhor Fazendo Vocês estão percebendo A diferença? Vocês estão percebendo O comportamento O mindset De um campeão De uma pessoa Que verdadeiramente Vai alcançar Aquilo Que quer Ser o melhor Atingir Os seus objetivos Fazendo o que ama E sendo muito bem Pago Para isso Não é que você Não tem dom Não é que você Não tem genética Não é que você É o mais bonito O mais talentoso Você não precisa Dessa porcariada toda O que você precisa É entender O funcionamento Do ser humano Entender A mente humana Entender O organismo humano E então Fazer bom uso De toda essa Programação Que existe dentro de nós A gente se parece Apesar de sermos Carne, osso E espírito Alma Para quem acredita Nós temos uma programação Dentro de nós Que Precisa ser Trabalhada Precisa ser Respeitada Principalmente Entendida Compreendida Para então Nós Atingirmos A nossa melhor versão Fazermos o que tem Que ser feito Para sermos O melhor No que Fazemos Se você Quer ter Quer desenvolver Disciplina Deixo aqui No comentário Fixado A minha obra O poder Da autodisciplina Nessa obra Eu escrevi tudo A respeito de disciplina De forma objetiva Direta e prática Para você ser Bem sucedido Naquilo que você Escolheu fazer Eu repito Nessa obra Está a ciência Por trás Da disciplina Lembrando que a disciplina É fazer o que tem Que ser feito Mesmo sem A vontade De fazer Espero que tenham Compreendido a mensagem Stay hard